Deus, esquece música. Ai, cheguei aqui no açaí pra descarregar, fui entregar a nota. Entreguei, daí fui lá no banheiro. Quando eu voltei o cara falou, teu agendamento é só pra amanhã. Nossa, que cargada. Daí eu liguei pro Anderson lá pra ver o que o Anderson vai querer fazer. Se ele vai conseguir agendar pra hoje, ou se ele vai ter que deixar pra amanhã, não sei o que eles vão idear. O que eles vão conseguir fazer. Olha, tu é louco. Tomara que não tenha. Eu nem queria descarregar hoje mesmo. Queria descarregar só amanhã, pra carregar só amanhã. Pra ficar de boa. Eu odeio começar a semana na terça-feira que nem eu comecei. Tu é louco. Agora começa tudo errado, tudo atrasado, olha. Eu começo a semana na segunda-feira certinho, olha. Esquece. Tu é doido, irmão. E temos aqui. Vamos esperar pra ver o que vai dar. Fizeram uma pergunta lá se eu sinto saudade de puxar verdura. Cara. De vez em quando aqui nós puxemos. O problema não é o saudade de puxar a verdura. Porque aqui nós puxemos também. De vez em quando ele carrega uma laranja. De vez em quando carrega uma cebola, uma batata. Carrega uma verdura mista no enceasa. Aqui também puxa. Só que não é a questão lá. A saudade de puxar a verdura. A questão é, tipo... Como é que eu vou explicar? Dá mais saudade de dar uma viajada longe. Com qualquer coisa. Do que puxar a verdura. Que nem, ah, quando eu ia pro Espírito Santo. Com arroz. Não era verdura, mas era massa. Dá saudade disso. De uma viagem longa. Assim, ah, o cara levar uns dois dias pra o cara chegar no lugar. Tá ligado? Porque, tipo, aqui é... Daqui pra São Paulo, daqui pra Maringá é tudo pertinho, né, cara. É tudo... 400km, 480. Daí é tudo questão de sete, oito horinhas ali. O cara já tá em São Paulo, já tá em Maringá. Daí, tipo, não é a questão da verdura. E puxar a verdura é questão da viagem longe. A gente pode viajar pro Espírito Santo, viajar pra Bahia, BH, tá ligado? A saudade que dá de responder isso, não é saudade de puxar a verdura. Isso aí, nós puxamos aqui também, tá ligado? Agora, a saudade de uma viajada longa, assim, ah, me tem uma viajada lá pro Espírito Santo. Nossa, eu adorava ir pro Espírito Santo. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Quando eu trabalhava com o Buio, eu ia pro Rio de Janeiro com arroz ou palmito e voltava com pedra. E era massa, cara, o maior gostava. Só que, porém, é uma viagem longa, né? É uma viagem divertida, uma viagem que o cara aproveita mais. Uma viagem que o cara curte bem mais, né? Tipo assim, ah, o cara vai... E às vezes vai com o tempo, dá pro cara ir bem de boa, parando num posto, num outro, pra voltar também. É massa, é massa. Não é saudade da verdura. Verdura, verdura. Eu tenho saudade de carregar batata aqui, quando eu carregar em São Paulo pra Porto Alegre. Ah, ali era massa, mano. Ah, tô carregado com o velho lá. Ah, ali dá saudade. Cê que tá doido. Esperar dar duas horas pra ver o que que vai dar, né? Agora é... Uma aí... Quarenta, sei lá onde tá um pouquinho atrasado. Esperar o André se ligar aqui e ver o que que vai dar. Aí, ah, subi na Serra do Noventa, bem de boa. Uma tranqueirinha pra variar, né? Ai, tirei o rodinho do Pedal Juvedor. Pra ver como é que o nome ali é. Jupeá. Miracatu. O cara de Miracatu. Esquece aí, olha. Tirei o rodinho da... Nossa, tava babando. Só, né? Aí, era uma e meia. Aí, tirei o rodinho da meia-harinha ali, até as duas horas. Aí, deu o voo. Já acordei zero. Nossa. Agora subi a Serra do Noventa. Ai, 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 ai. Esse aí é fechado a Birneque, ó. Tem que ter a banana da Birneque. Carreguei uma vez lá só com o VN. Foi? Foi. Não se lembra, não. Acho que foi o VN, sim. Eu acho que o Coruja passou por mim lá no Pedal. Já veio uma buzinada. Eu acho que foi... Vamos ver se ela tá sendo. E aí, tem um carro vazio. Agora é meio-dia e vinte. Carro vazio, frete na mão. Fretão. Vou dar assim, gente, que eu perco. Aí, dá boa. Agora é só esperar pra ver onde é que nós vai carregar, né? Ai, ai, ai. Chovendo. Na sexta-feira. Tu é louco. Pra acabar. E... Fizeram uma pergunta ali. Quantos que eu ganho no... No YouTube por mês. Então. Como todo mundo sabe. O canal ali é meu e do Jonathan, né? Porque quem... Quem... Como é que eu vou dizer? Quem incentivou pra criar esse negócio de canal e coisa alada foi ele. Ele que sempre me... Ficou em cima de mim. Vamos criar um canal. Vamos criar um canal. Vamos criar um canal. Se der boa, deu. Se não der, não deu. Só que daí eu nunca quis, tá ligado? Tipo, eu nunca ia... Ah, começar do zero. Você é uma... Uma trabalheira, né? Daí, antes ele era... Quando ele flogava, Ele tinha o canalzinho dele. Que era a Conexão 471. Daí... O canal dele já tinha... Dezenove mil inscritos, eu acho que era. Já tava monetizado, né? Já tava dando dinheiro. Só que daí, tipo, era... Não... Era parado. Porque ele postava um videozinho por semana. Só dos logzinho dele. Daí... Ele me fez a proposta. Tipo, ah... Já que tu não quer fazer um canal... Vamos fazer assim. Eu... Fiquei uma meia com o meu canal. Tipo, eu e ele a meia. Tipo, ele... Passei meu canal pro meu nome ali. Tudo certinho. E daí... O louco que der... Na repartime dois. Ele falou... Pode ser, né? Que der, deu, né? E aí... Onde tudo começou foi com ele. Tipo, por insistência dele. Porque se fosse por mim... Olha, que a minha vontade só tem de fazer as coisas... Cê é louco. Aí se não fosse ele... Olha, né? Não tava com o canal hoje. Do jeito que tá aí. E ali nós... Ele explicou certinho uma vez... Como é que era que funcionava. Porque eu não sei nada, né? Esse negócio. O cara ganha por dólar, né? É... Ele disse que nós ganhamos ali de... De 300 a 400 dólares por mês. Tipo, ah... Os vídeos correm um mês ali. Chega no final do mês. Tipo, dá a cotação lá e eles mandam dinheiro pro cara. E ali, se não me engano, ele falou que era... Tipo... A cada mil visualização é 80 centavos. Tipo, de dólar, né? Sei lá como é que se fala. E aí muita gente fala... Ah, tu faz vídeo pro YouTube, tu ganha bem, não sei o que. Não, não é isso. Não ganha bem. Tipo, ah, quem... Como é que eu vou explicar? O Bruno Garcia. A Sheila. O Cabelo. Que daí, tipo, os vídeos dele... Tipo, eles são um canal que já é... Bem maior que o meu, né? Tipo, bem grande, né? Já é de mais tempo, né? Daí sim. Daí dá um dinheirinho maior. Senão é... Dá um... Dá em torno ali de uns... 900... Mil pila, 800... Pra cada um por mês, né? Tipo, ah, não é lá, ativo tudo, mas... Pra quem... Só fazendo vídeo, tá bom demais, né? Daí nós dividimos no mês. E daí, ó... Muita gente fala, ah, tu ganha bem no YouTube, tu não precisa fazer nada e não sei o que. É, não é assim, né? O YouTube ajuda o cara, ajuda, a gente não sabe. Mas quem ajuda mais ainda é vocês aí. Queria agradecer a todo mundo aí que me acompanha, que me acompanha desde o começo. Pra quem entrou ao vale de pouco tempo. Porque sem a visualização de vocês aí, tipo... Não virem nada. Porque o que motiva... O que me motiva a gravar vídeo é vocês. Porque... Vocês é a motivação. O comentário que vocês deixam, o like, o compartilhamento que vocês compartilham. Isso aí que é a motivação do cara pro cara fazer vídeo, pro cara gravar. Eu sei, de vez em quando, ah, é tipo... É uma rotina só. É tipo, ah, é muito descarrega e carrega. E só vai e volta. E não tem um troço muito produtivo. Só que, tipo, ah, o cara... Eu trabalho de empregado, né? Daí é complicado, tipo... Vou fazer o quê? Tipo, um vídeo mexendo no caminhão. Não tem como, né? Ainda mais o Marsk. Daí, tipo, ele gosta das coisas tudo do jeitinho dele, né? Não tem como o cara mudar, tipo assim, ah... Digamos assim, pintei o para-choque de preto. Não tem como, porque eu sou funcionário. Eu dependo disso aqui pra eles verem, né? Então, não tem como mexer num troço que o patrão não goste. Que ele gosta do jeitinho dele. Então, às vezes, torna uma rotina ali. Eu sei que é meio chato, pesquisarado. Eu tento fazer uns videozinhos diferentes de vez em quando. Mas, é... Não tem muita criatividade também. Eu não sou um cara muito criativo pra fazer vídeo. E eu tenho vergonha. Sou um cara muito envergonhado. Tipo, ah, não consigo puxar a câmera assim, que nem o Bruno, que nem o cabelo e filmar no meio de todo mundo. Eu sou mais acanhada. Eu sou mais de fazer o meu cantinho. Pesquisarado, de vez em quando, mandar um salvozinho pra um e pra outro. Mas, é... Isso aí. Temos tentando melhorar. Temos correndo atrás do sonho, que é o sonho de todo mundo. Acredito eu, que é ter um caminhãozinho próprio. Temos trabalhando pra isso. E... Só que num momento agora, tipo, ah, tá difícil pra caminhar, né, cara. Tá... Pra quem tem caminhão, pra quem é autônomo, pra quem... Ou pra quem trabalha em caminhão, que tipo... Tipo, eu que trabalho com o Marcio, ele... Ele tem esse caminhãozinho dele. O cara sabe que tá difícil. O cara sabe que tá difícil. O diesel tá caro, o pedágio tá caro, o pneu tá caro. Tá tudo caro e o frete tá lá embaixo, né, cara. Ó, eu fui abastecer esses dias lá em Maringá. Que eu fiz as entregaiadas lá, que daí eu andei muito. Daí eu tive de capacetecer pra eu ir embora. 5,19 o litro do diesel. 5,19. Então, onde é que... Onde é que nós vamos parar com o diesel 5,19? O que que sobra pro cara? Eu botei... Eu botei... Quantos litros? 50 litros, deu 300 reais. Daí, pra encher o tempo desse aqui é 400 litros, quase. Ah, já vamos... Digamos assim, vai um frete todo só pra encher o tempo. Ele tem mais pedágio. Daí tem mais a minha comissão. Tem mais manutenção. Tipo... O cara ter caminhão, o cara, olha, tem que gostar e tem que pegar uma motorista, tipo, ah, que... Que goste mais ainda. Porque pra manter, pra querer fazer uma média, querer ajudar, tá ligado? Não dizer, ah, pegar e desossar não é meu, eu quero acelerar, acelerar, acelerar. Não é assim, né, cara? O cara tem que ter uma consciência. Porque se o patrão vai mal, o cara vai mal também. Então, o cara tem que fazer, dar certo pro patrão ir bem. Porque se o patrão vai bem, o cara também vai bem. Porque o cara tem que saber valorizar o patrão. Igual quando o cara valoriza o patrão, o patrão valoriza o cara. Porque daí ele sabe das qualidades do cara. Ele fala, ó, vou ajudar esse aqui, porque esse aqui me ajuda. Se a gente faz uma mediazinha, esse aqui cuida do pneu, não enrosca o pneu e coisa da arada, tá ligado? Daí muita gente, ah, quer trabalhar em caminhão, mas daí a gente só quer trabalhar em caminhão por dinheiro e coisa da arada. O cara trabalhar aqui, o cara tem que ter amor por isso aqui, tem que ser apaixonado. Porque senão não vai. Não vai mesmo. E é isso aí. Tem que ir trabalhando aí pra correr atrás do caminhãozinho próprio. É tudo no tempo de Deus, né? Uma hora vai chegar. Uma hora vai dar certo. Uma hora nós conquistemos aí o caminhãozinho. E se eu conquistar, vai ser graças a vocês aí. Estão todo dia me apoiando, todo dia assistindo meus vídeos, acompanhando aí. E eu só tenho a agradecer a vocês, o Jonathan, o Márcio, o Adeus, primeiramente, né? Por dar saúde, força todo dia, pro cara acordar e correr atrás. E olha, o dia que eu conquistar o sonho do caminhãozinho, tem certeza... Nossa, chega a arrepiar, tem certeza pra vocês. Vai ser um troço totalmente diferente. O troço vai ser bem mais produtivo pra nós. Mas enquanto isso, vamos se virando como dá. Eu gosto de trabalhar em caminhão. Não é porque eu trabalho de empregado que eu vou desanimar de fazer vídeo ou isso e aquilo. Tá, rapaziada. Agora vamos ver pra um dia que o Márcio vai me levar, mandar eu ir. Descarregaram o rápido hoje, porque é na mão. Descarregaram um pouco ali do ladinho, né? Onde tá aquele caminhãozinho e um pouco aqui. Eles começaram tarde também, eram as nove e meia. E agora é meio dia e meia, né? Tô vazio rápido. Tá, rapaziada. Então já... Quem me acompanha aí, eu agradeço de coração mesmo por me acompanhar, por assistir todo o vídeo. Por... Por deixar o like, por comentar. Comenta aí, compartilha. Olha, porque a motivação maior é vocês ainda. Tipo, de fazer vídeo, de gravar. Eu gravo porque eu gosto. Mas a maior motivação ainda é vocês. Porque eu gravo pra vocês, né? Pra vocês assistirem, pra vocês se interterrem, pra vocês darem uma risada de vez em quando. Eu sei que eu não sou um cara muito engraçado também. Mas... Nós tem tempo. Tá, rapaziada. É nóis aí. Estamos juntos. Se inscreve, compartilha, deixa o like, comenta e é nóis aí. Até o... Próximo carregamento. Vamos ver onde é que eu vou carregar. Tá? É nóis aí. Estamos juntos. Próximo carregou- März. Ó, jáacol tá. Éyeah, é nóis aí. É nóis aí.